Olá pessoal eu sou Spartan e Dark e muito bem vindos aqui ao canal E agora hoje, grande novidade, tivemos aqui o awakening da nossa menina Da Dark Knight aqui no BDO, no Black Desert Online E eu vou fazer aqui o despertar, ou awakening, como vocês preferirem Ora, eu julgo que já estou no sítio certo, deixei ontem a minha boneca já cá a descansar Deve ter agora evento em Florian Ainda tenho aqui, ora, o awakening, tenho aqui, muito bem, posso aceitar já isto, tudo Vamos aceitar isto tudo, vamos pôr aqui um giate Ok, siga em frente Muito bem, agora é para falar contigo? É, eu tinha visto no coreano Hum, acho que sim Ok, muito bem Ok, dá-me mais missões, que é para ir fazer Muito bem, então agora temos o nosso cabelinho já aqui à espera Temos que ir para onde Ora, ask about center Blacksmith, é isso ou não? Oh caracis Deve ser este Vamos agora Não caes dentro d'água Ora, vamos lá Com o awakening, aqui a Dark Knight vai ficar bastante mais poderosa Depois há que fazer o enchante à arma e tal Mas isto é onde? Olha a distância Ih, 4000 Ah, para quem não sabe Eu estava aqui Em Beverly Riverhead Ok, agora tenho que ir para onde? Para o outro lado do mundo? Oh caralho Vamos lá Aqui tentar despachar e fazer isto rápido A ver se conseguimos Se calhar não, mas está bem A ver se conseguimos Obter aqui o título do awakening Anda cavalinho Vou-lhe já por uma cenoura A ver se ele corre mais rápido Vamos lá Ok, estamos a chegar Vamos lá aqui Para lá com esta menina Ui És tu que me dás o awakening Que há mais ilha Ok Completo Darkness footsteps Giant intellect Logo com esta merda Ok Ok Vamos seguir isto tudo Aqui a despachar Muito bem New quest Darkness forgiveness sisters Ok Então temos que ir fazer Este aqui Traceless video Onde é que isto é? 690? Não é, tu é perto Não, não, não Veste aqui para dentro Anda cavalinho Ah pera Tenho que apanhar pontos Ok Um sítio estranho Se não levar para o bosque Ok Vamos lá Vamos lá E se a gente consegue Despochar aqui Ver se conseguimos Ganhar o título Do awakening Ok A esquerda Vamos embora Ui Ui Para aqui Opa Nunca estive aqui Ao menos que eu me lembro Não Então onde é que vais Cabelinho Ok Por aqui Por aqui Vamos dar aqui a volta Já está com a gaja em cima Já anda cá a pessoa a fazer Muitos Dark Knights Ok O que é que tu me das? Stronger will Mas já me das a arma Ok Ok Vamos aceitar isto tudo Mais alguma coisa feita Para aceitar Não Ok Defeat Melton Ok Onde é que temos que ir? Vamos ir aqui ao mapa Agora temos que ir aqui Matar estes gajos Está bem Ainda não temos acesso a arma Mas não Uuuu Ok Vamos embora Cabelinho Defeat The Mutant Obsidian Monsters And Requiring Active Obsidian Defeat The Witness Golem And Defeat Ok Então já me lembro Estas aí São todas iguais A gente agora vai aqui Damos já cabo dos Gollens Que é fácil Quer dizer é fácil Ainda não experimentei com a Dark Knight Mas Mas deve ser Acho que não são assim Difíceis de matar Vamos lá despachar isto Oh amigo Manda-te lá Que isto não é hora de dormir Era Era assim não E o gajo bate forte Ah Gajo bate forte Estou cuidando Até pouco KP Já dou Não posso deixar que ele me bata Que o Meu Ah Meu DP é muito abaixo Não é pouco KP Ui Não fazes isso Então Vai tu Mas já foi Vamos ao próximo És tu Querias não Eu ficava ali paradinho Para ti Que tu te acabas Quanto querias Era Vai cair Para a tua prima Ok Já foste Ah sim senhor Epá Agora são dois Cuidado Deixa-me pôr aqui Um potezinho Vamos aqui este Dá-me aí um bocadinho de energia Também mas estás a tirar Não é Oxe Ok Já foste Não Ui Carasas E já foste Daí energia E já foste Boa Apenha isso Não é Não é Ai o cara Já deu Já deu os três Também não é preciso Ok Vamos lá Ah sim Ok Aqui está o nosso cabelinho Está ali Vamos lá Procraste Não é isso que eu queria Defeat Ai o Asians O Asians O Asians É uma porcaria Não sei se com este DP Se consigo matar os Asians Está quieto Vamos matar primeiro Aqui Aqueles lá em baixo Tenho o Asians Muito abaixo Para ir agora Direito assim Para os Asians Asian Core Asherá Asherá Os ganchos batem muito forte Vamos ver Já se vê Já se vê Ok Este também é rápido A distância curta 2.000 Não é assim tão curto Mas vai Cabelinho também é rápido Se tivesse o Instant Accelerator Um melhor jeito Vamos embora Ok Já chegamos Já atacamos Quantos Ok Está ali uma caída Delas em cima Ou não Ah não Deixa eles lá de baixo Ok Já lá vão De lá para baixo Já vi que eles estão todos lá em baixo Ok Uma parte já está Ui Estás aqui Para não persistir Ok Aqui é o que eu preciso Acho tu Ok O que andai mais Estás lá em cima Não Está aqui Ok Deixa eu matar Olha Não tenho coisa Deste gajo Ei não Então pronto É uma Reste Ok Vamos aqui Olha está ali Mais dois Sai da frente Ok Está feito Ok Agora faltam os dois Valtando os dois, aqui mais um, dá-me um coisinho daqueles, oh cabrão, epa valtos do raio, é verdade isso não dá caderno Ok, falta um, pode ser que até à saída ainda consigamos aqui terminar este, ok, aqui um, então, oh caralho, está bugado aquele, mas o que é isto, oh caralho, epa Olá, muito bem, agora vamos para a parte mais difícil, vamos ter aqui o cavalinho, olha lá que isso é mais rápido Corre aí menina, quer dizer que já está por cima das coisas Bora, embora, onde é que tu vais, pá, estonte ou o que? Ah, esquece os gajos, sempre em frente, ter ali com o nosso cavalinho, eu estou a ver Ok, vamos aqui encher isto, senão é amanhã Ok, isto está a subir, vamos embora Agora, ixi, agora os outros estúpidos, pá, eu vou lá tentar, pode ser que dê Não sei se o cavalinho, senão tem que lhe dar umas cenouras até lá Este gajo, quando a gente está a fazer aqui o Instant Acceleration, o gajo perde muita energia, pá Bora, cavalinho, vem, vamos, vamos Ok, também faltam 30 segundos ali para colocar mais uma cenoura E devemos conseguir ir na 100, pá, tem que ir matar 100 actions Echendo de weapons, ok São 100 Pode ser que também não seja difícil Ou que se vê quando lá chegarmos AP temos, AP não é problema Temos 159, não é? 58 Acho que não é para ir, é mais LDP, não posso descuidar Tem que estar atento, senão uma paulada nas costas E vou, vou logo Já há bocado com os goblins, deram ali um hit O que é o contrário Ok, vou passar aqui um bocadinho à frente Ok pessoal, chegámos Vamos então, já está aqui uma carrada de gajos Como podem ver Portanto é bom, assim divide-se o mal para as aldeias E eles não me atacam todos a mim Epá, estes gajos É mais difícil Isto em equipa era melhor, mas está bem Querem fazer tudo sozinho, pá Ok, já tenho 3 Eu vou lá para dentro, senão este gaj não me deixa matá-los Pronto, ui, que vocês ainda não Ok, aqui, pois claro, está com uma carrada deles O que eu vi? Oh, está bem Teoricamente isto está sempre aqui a dar bastante spawn, mas Já estamos, acho que estamos a matar um tab Agora Não há mais, pois Bem, é melhor ir para o outro lado, senão É melhor ir para o outro lado, senão Nunca mais, nós só fomos daqui Oh, creches Quanto é que tem? Quanto é que tem? Nem saio Agora que eu saio lá do meio que as gajos vêm todos atrás de mim Ui, que isso 18 Vá, vocês fiquem aí com este que eu vou à frente Afinal os gajos não batem assim, pensei que eles batiam mais forte Ah, eu vou pensar que o meu DP fosse ser um problema O que a gente pedia era ser um cinto, pô Vem para cá, vem para ti Ah, creches 27 28 E aqui este que é mais fácil Eles morrem logo Ok Ok Oh, já estou a ver os gajos Acertar Ah, deve ser que ele matem aqui Deixar aqui Tem que matar aquele gajos Ahhhh Deixa eu pôr aqui energia Aquele estupido aquele matacão estava-me Atirar de longe Pronto, acertava-me sempre Não estou em movimento ainda por cima Isto não me conta não Ui, tu estás morto Ok, eles foram-se todos embora, foram os queridos Sim Sim, aqui estes passam para mim Que é muito bom Deixa eu te matar aqui os todos no instante Quanto é que temos? 57 Ok Ai, cabrão Dei um bocadinho de energia Ah, não Está bem, pronto Está morto Hehehe Outro estupido destes Isto é que eu tenho que ter cuidado Jus Já foste Graças Pomei-me no botão Pui, pui Não me resto Não me resto agora Ok Ui Não tenho coisa Tem que comprar Pots De Ali De energia Não sei se é mano Rapaz Azul Também um bocadinho de energia Vá Não sejais mau Ok Um Há O que é isso? já podemos ir com o cavalinho pelo caminho matamos o resto para o cavalinho para o cavalinho vamos embora siga ok pessoal então temos aqui o nosso awakening já coloquei aqui estas skills preenchi praticamente tenho bastantes para preencher ainda vou preencher mais há de haver aqui algumas como o dust que eu quero aqui o... se calhar não ainda não sei mas isto tudo quero 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 e quero isto em principio também vou querer tudo aqui 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 isto é tudo para pôr vamos embora vamos embora não dá mais crafting ground também vou pôr tudo esta também vou colocar este aqui não sei se coloco se calhar não este também se calhar não aquele também não então humm Ford F agora faz outra coisa se calhar também já não preciso não sei eu para já vou deixar assim tenho aqui e eu não tenho certeza se eu coloco isto se eu coloco isto se eu coloco isto porque isto é como se fosse o basic ataque não é sempre bom né mas não não sei 157 são o que 17 14 11 8 e 5 não são muitos pontos são sei lá 100 100 pontos este cara nem chega não chega não 17 14 52 53 50 pontos está bem eu pois já vejo isso agora temos aqui ui é estava a ver que não puxava as das duas um ui peraí eu vi como é que é aquela cena não sei se agora peraí então falta-me isto falta-me isto pá hoje pensei que ela não estava a fazer isto ok então aqui está tudo né tá tá este aqui ainda vou precisar de pontos agora para subir para 57 já falta muito pouco deixa eu ver se eu consigo eu não sei se aquela cena do space onde é que tu andas ah não é aqui peraí isto não era shift space ah então não faz aqui no weapon tinha que mudar fazer shift space não sei se quero isso ok ok deixa eu só ver aqui ok os básicos ataques ok tá fixe tá fixe ok pessoal e é isso o awakening é fácil de fazer eu também já tenho aqui 158 eu tinha agora jogo o awakening mas tinha 158 de ap portanto não era difícil matar os mobs que tínhamos que matar já tenho aqui o awakening feito e agora vou-me divertir bem espero que tenham a gostar subscrevam o canal para não perder as próximas atualizações deem o vosso like aí no vídeo e é isso até vocês vejo-vos no próximo vídeo tchau